Peitinho pequenininho, da bunda grandona Peitinho pequenininho, da bunda grandona DJ e G no RV DJ Thiago RV Vai, vai se acaba l Sebastião Venha emارque 42 e G no ar Vai, vai se acaba lana Vai, vai se acaba Lana Cadê a toda a humanité Tomei abogado, tomei abogado Tomei abogado, tomei abogado Peitinho pequenininho, da bunda grandona Vai sacar a lona, vai sacar a lona 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 AJ Thiago è R.V. AJ e Gino R.V. Música Música